Música Essa última etapa consiste na demonstração dos trabalhos artísticos de todo o conteúdo que os alunos dessas escolas profissionalizantes que foram abrangidas pelo projeto em 2014 eles vão demonstrar as noções de justiça, de trabalho, de cidadania que eles aprenderam durante o decorrer do ano através de peças de teatro, de música, de cordel, documentários diversas modalidades artísticas Assédio significa ser constrangimento No mundo do trabalho encontramos alguns casos de profissionais muitas vezes utilizando a cultura do poder para tirar proveito de outros funcionários seja por ocuparem cargos menores ou por alguma dificuldade apontada por algum companheiro de trabalho O projeto se inicia com a seleção de escolas públicas profissionalizantes através da Secretaria de Educação depois nós realizamos um seminário com os professores dessas escolas com os juízes do trabalho, procuradores vão passar essas noções de justiça e trabalho e direitos constitucionais, direitos fundamentais e esses professores é quem vão difundir essas noções nas salas de aula Eu aprendi muitas coisas, apesar de eu já ter estudado muitas coisas porque no meu curso a gente tem uma matéria que é legislação trabalhista Eu já tinha visto muitas coisas e com o trabalho eu revi as mesmas coisas e aprendi muito mais também e eu percebi cada vez mais a importância de conhecer os meus direitos para poder saber a hora e o caso, se eu puder reclamar de alguma coisa quando eu posso reclamar, a quem procurar, onde procurar já vou saber lidar com certas situações que eu não saberia se eu não conhecesse o projeto Façamos valer nossos direitos!